Gente, o Brodo na Chapa Quente está aqui reunido aqui no bairro de Teutônio Vilela. Como é que é mesmo a definição desse trecho aqui, dessa área aqui? Aqui chama-se Bosque Verde. Bosque Verde, que fica dentro do Teutônio Vilela, em Leu. Então, gente, aqui. Estamos aqui reunidos, onde haverá... Aliás, estamos concentrados, onde haverá uma reunião com a pré-candidata prefeita Adélia Pinheiro. Nosso pré-candidato a vereador, também, Delmarceno. Todos presentes aqui. Para essa reunião aqui no Bosque Verde. Comunidade aqui. Pelo menos agora haverá uma prefeita que tem o apoio do governo federal e do estadual. Primeira vez. Aí só tem a crescer, né? Só tende a melhorar. Porque por onde essa mulher passou como secretária do Estado, ela teve compromisso com o povo. Então nós vamos ali onde... O que você já ouviu falar de Adélia Pinheiro? Já. Já? Você já, você não. Você já? Não. O que você já ouviu? O que você já ouviu? Olha ela. Essa aqui, Adélia Pinheiro. A mulher virada para a educação, entendeu? No Estado e agora em Leu. Vai mudar a educação dessas crianças. Não é? Não sei. Fica por aqui. Não esquece o nome não. Adélia Pinheiro. Volta aqui. Você já diz e já me fala. Já é. Já é a mulher. Já é a mulher. É isso aí, gente. A nossa candidata, pré-candidata à prefeita. No corpo a corpo, com a comunidade. Aqui. Ela mora lá. Ela mora lá. Ele sabe que morou. É isso aí, gente. A professora Adélia Pinheiro, ela vai recebendo o apoio da comunidade. As pessoas chamam, não cumprimentam, entendeu? Juntamente também com o Damasceno. A dependência é da documentação da casa. A gente precisa liberar as casas de moradores. Eu já tenho cinco meses. A gente precisa liberar as casas de moradores. Então, a gente está aqui caminhando. Primeira caminhada. A gente, o pastor, está aí. Eu vou bater o olho. O pastor, o pastor, o pastor. O pastor. O pastor. O pastor Vitor. O pastor Vitor. O pastor Vitor. Ele está caminhando aqui. Adélia Pinheiro, porque pré-candidata a prefeita de Ilhéus. Para mudar o município de Ilhéus. A mudança que vem para trazer qualidade de vida, cuidado para todas as pessoas que aqui moram.